Após o bombástico Appetite for Destruction, o Guns não teve paciência e lançou um álbum de mentira. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Lies. Olá, amantes do bom e velho rock'n'roll, eu sou Rafael Araújo, estou com ele, novamente, o setorista do Guns N' Roses, Daniel Izerhard. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Como eu sempre digo, hoje eu peço perdão pela iluminação, não estou em casa, estou mais improvisado, mas é sempre um prazer estar aqui ainda mais de novo, mais uma vez, falando de Guns N' Roses. E esse tema foi uma escolha do nosso querido membro Eduardo Gasperin, que é membro da categoria Metal God aqui do canal. Uma escolha curiosa, porque a gente ainda tem um Appetite para fazer, vamos fazer aqui com o Daniel também, mas ele pediu o Lies. O nome correto é Dianar Lies. Sim, sim, é verdade. Eu sou um que se chama de Lies, mas tu vai ver o pessoal da banda se referindo normalmente, e tu vai procurar também o nome geral de Dianar Lies, que é o Guns N' Roses. Para você que está nos acompanhando aí, eu digo que esse grupo no WhatsApp, esse clube de membros que a gente tem, é maravilhoso, é sensacional e você tem que participar. Olha o recado. Vem para o Clube Tubes, se liga nas vantagens. Você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, dar notas nas resenhas, participar das listening pares, assiste a vídeos exclusivos, escolhe tema de episódio, manda perguntas para as entrevistas e até participa de vídeos e lives no canal. Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente. Vem aqui no botão Seja Membro, que é sucesso. Vamos lá contextualizar. O Lies, o Guns N' Roses, é o segundo álbum de estúdio. Vamos debater isso aí. Lançado dia 1 de dezembro de 88, o anterior foi o Apetite for Destruction, de 87, o hiper-mega-ultra-bombástico Apetite for Destruction. Produção do Lies foi do próprio Guns N' Roses com Mike Klink. Esse disco, eu vejo ele como um compilado, são dois EPs que transformaram em um e foi, para preencher o espaço entre o Apetite e os Illusion. Inclusive tem muita gente que, isso não é um disco, é um EP, é um disco sim, é da discografia oficial, que nem tu falou, juntaram e formaram um disco. Mas é sim, um disco, tá lá, é o segundo disco do Guns N' Roses, é um disco polêmico, falaremos aqui sobre isso. Muitas polêmicas nesse álbum aí. E tem uma coisa, né cara, esse álbum aí tem talvez a música mais conhecida do Guns, né? Paciência que a gente chega nela, paciência que a gente chega nela. Gostou? Formação do Guns N' Roses. William Axl Rose nos vocais, Slash na guitarra, Izzy Stradling na outra guitarra, Duff McKagan no baixo, Stephen Adler na bateria e percussão. Então, é o último com Stephen Adler, né? O último que ele gravou tudo, né? O último com a formação original, né cara? O disco inteiro com a formação original, né? De novo, Illusion tem coisas gravadas pelo Stephen Adler, tem o Izzy também, mas assim, foi o último com a formação original. Foram só dois, tudo bem que o Guns não tem tantos álbuns assim, mas só os dois primeiros é que contavam com a formação original. Questão de drogas aí, tu imagina que o Stephen Adler ser chutado de uma banda que nem o Guns N' Roses faz de droga, tu imagina o que esse cara não usava, meu? Exatamente. Vamos falar da capa. A capa é uma simulação de uma página de jornal, né? Com mentiras aí e falando sobre as músicas, One in a Million, You Are Crazy, né? Eles retratam as músicas como notícias de um jornal sensacionalista, né? Eles já deviam estar sofrendo aí com a hiperexposição que foi o sucesso do Appetite causou e fizeram esse jornal aí, né? Com essas notícias, eu acho uma capa mais ou menos assim, não diz muita coisa, você tem que ler ali as notícias. É bem qualquer coisa. Eu ia até comentar da capa, porque tem a versão que eu tinha desse CD, a capa de Trasto Vira, é a capa do EP, que é um Axel meio, é uma capa escura assim, com uma foto e tal, e aí eu como fã às vezes eu trocavo. Agora eu vou ficar com essa capa. Mas a capa oficial é essa aí sim, é essa das notícias que até, teve umas notícias que eles botaram na original que tiveram que trocar depois, que falavam sobre a... como é que é... Tinha uma notícia que falava de bater, tipo, casos de homens batendo em esposas e tal, e aí tipo, eles foram algumas... elefante da luz anão, uma coisa totalmente sem sentido, assim. Sim. Essa eu acho que até tá, eles tiraram por uma que era Senhoras Bem-vindas da Estrela. Então eles trocaram algumas coisas por uma polêmica. Então assim, a capa tem mais de uma versão. Se tu tem a versão com o bater na esposa lá, é a versão original da capa. A minha era lá a primeirona ainda. Ah, tá. E eles fizeram questão de colocar o One in a Million bem grande, né? Bem grande já pra escrotar também com o sistema, né? Foi proposital isso aí. Bom, a gente vai falar, mas enfim, depois a gente fala dela. Depois a gente fala dela, que senão eu vou me passar aqui. Vamos para o Faixa a Faixa. Faixa são oito músicas, num total de 33 minutos e 31 segundos. Começando com o lado A, que se chama Life Like a Suicide. É um disco. E que o lado B é um outro disco, né? É uma outra... Exato. Uma outra proposta, completamente. Então vamos lá. Música 1, Reckless Life. Algo como Vida Imprudente abre o disco com o pé na porta, hard rock pesadão, energético, Axl Rose rasgando tudo. Na listening party, sim, temos listening parties aqui no canal. Pra quem não sabe o que é listening party é o seguinte. Imagine um jogo de futebol. A listening party é o jogo de futebol ao vivo, com a gente comentando, na hora que as músicas estão tocando, por cima das músicas mesmo, e termina o disco e a gente faz o pós-jogo. É isso que é uma listening party. E que estão virando podcasts, inclusive. Gosto muito da ideia, cara. Sim. Acho bacana isso aí. Podcasts exclusivos, não vira vídeo, é só podcast. E estão fazendo sucesso, hein? Durante essa listening party, Lapa de Lima, nosso membro Lapa de Lima, chamou a atenção para o tanto que Exo força a voz e que não tem como manter isso aí a longo prazo, né? E todo mundo que estava participando concordou. É uma música do Gans que me soa mais crua e menos sofisticada, mas ainda assim excelente. O desnecessário, que a gente não falou ainda, é esse público fake que colocaram desse lado todinho, o lado do vinil todinho, né? Que não é um público que estava assistindo a gravação, né? É um público que eu ouvi dizer que era de um disco do Aerosmith, de um show do Aerosmith, que pegaram só o som do público e colocaram nesse disco do Gans. Cara, isso eu não tinha a menor ideia. Eu sabia que era fake, mas eu não sabia da origem. Não sabia mesmo. Que era da mesma gravadora. Não lembro onde eu li isso aí, mas que eles eram da mesma gravadora e pegaram só a gravação do público e meteram aí no disco do Gans. E esse lado do disco todinho tem esse público fake que me irrita. Depois que eu soube, me irrita. Pior é que se tu não sabe, tu até deixa passar, né, cara? Mas depois que tu sabe, tu fica... Puxa vida, será que precisava disso aí? É. Eu acho que a galera não estava muito empolgada na gravação lá e aí eles resolveram botar um pessoal mais animado, assim. Tipo, é... Mas, cara, assim, ó, esse lado, esse primeiro lado do disco, ele é, pra mim, assim, tem muita raiz no punk rock, né, cara? Apesar de ser aquele hard rock tão pegado, o Axl gritando, que nem um hard rock tem que ser mesmo, né? Que é aquele negócio que ele já começa com... Ah, my record! Altaço, assim, gritando que ele é um louco. Eu acho que ele tem muito um pesão no punk rock, assim. É, uma coisa que... Que nem tu falou, né, cara? Aquela coisa mais crua, mais suja. Apesar de ter um pouco mais... Aquela coisa do hard rock, de ter uma guitarrinha solo, ter um pouco mais de acorde, mas essa, pra mim, é uma cara punk rock do Guns N' Roses que vinha... Que o Apetite teve o seu quê de punk rock também. E o Duffy, que é o baixista da banda, é um fã de punk rock até hoje. Ele volta e meia, toca o pessoal do punk aí, faz uns discos. E eu acho maravilhoso. Cara, eu gosto muito dessa música. Eu acho... Que nem tu falou, é pé na porta. Acho que é empolgante demais, assim. Faixa 2, Nice Boys. Bons garotos. Essa é um cover de uma banda chamada Rose Tattoo. Sai na mesma pegada de Reckless Life, com muita empolgação e energia. O refrão é bem grudento. E muito legal, né? Essa frase, né? Meninos bons ou meninos legais, não tocam rock and roll, né? Você fica... Sou do mal, porque eu gosto de rock and roll. Que nem esses meninos aí. O tosco dessa música é o tosco do lado do disco todinho, né? Porque eles usam na música esse recurso de fazer a paradinha pro público cantar. Só que o público é fake. E o público não canta. Eles ficam... Nice boys! Don't play rock and roll. E você espera que o público cante junto. Mas ele não canta. Ele não canta. Porque ele não tinha ninguém ali, né? Aí você fica... Porra, bicho. Só fica o barulho de torcida de futebol, né? Porra, bicho. Mas assim, a música também é bem legal. Bem legal mesmo. E eu gosto muito dela. Aliás, desse lado, cara, das quatro músicas, só uma é do Gunsler. Três são cover. Isso é importante deixar claro aqui. Mais um motivo por ter sido um EP antes, né? Tu pega quase metade do álbum e não é deles. Aí tu pensa, pô, não dá pra chamar de álbum, né? Mas aí depois eles juntaram uma deles mais quatro depois e ficou esse álbum. Eu gosto bastante. Bom, eu sou suspeito pra caralho com Guns, né, cara? Mas eu ainda prefiro Reckless Live do que Nice Boys. Eu acho que Nice Boys o vocal talvez seja um pouco mais irritante, sabe? Que é assim, aquela coisa meio Nice Boys! E já não é rasgada. É uma coisa que vai lá pra um falsetão, assim. Mas gosto da música também, cara. E não é minha preferida do disco. Talvez seja até das menos preferidas, mas tá lá. Vamos lá, deixa os caras serem felizes lá. É isso aí. Faixa três, Move to the City. Mudar para a cidade. Aqui não tem mais ritmo frenético, que as duas primeiras têm. essa aqui tem muita presença de metais, uma coisa meio estilo Big Bands, o que dá uma certa sofisticação e pra mim ela me remete até um pouco ao que o Guns faria no Zilusion, né? Ele remete mais ao futuro do que ao passado do Guns. Ela é a menos executada do disco no Spotify. Eu acho ela bem legal, mas a galera não gosta muito dela não, hein, do Spotify. Eu prefiro ela do que o Nice Boys, inclusive. Acho que dá pra ver claramente quando é Guns e quando não é. Porque tu sai de duas músicas que são muito mais punk rock pra uma que é muito mais elaborada e ela tem uma cadência muito diferente, né? Porque ela já é aquela coisa tananá, 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 tananá. E no show dos Illusions, quem conhece o Guns e viu os do Japão, que são os clássicos dos DVDs lá do Japão, ela é tocada com metal pra caralho. Eles põem lá todos os metal pra tocar, põem e fazem uma, dão uma parada, os metais cancelando, eu acho muito bacana, cara. Eu gosto bastante dela e até me surpreende mesmo. Eu não sabia que ela era a menos executada no Spotify. É, mas não é, não perde de lavada, não. Acho desse lado, a quantidade de execuções é bem baixa em relação ao segundo. Sim. Agora, a última música do lado A, do lado Live Like a Suicide, Mama Kim. Mama Kim, que é um cover do Aerosmith. Antigamente, eu achava massa Axl falando no começo da música, né? This is a song about your fucking mother. Que atitude, meu irmão. O cara tem muita atitude. Assim, pra quem nunca ouviu, assim, a gente fazendo resenha do Guns, esse, junto com o Zilu, junto com o Appetite, foram os primeiros discos que eu recebi na vida de rock'n'roll, né? A minha primeira experiência com rock'n'roll foi com o Guns, com esses discos do Guns, inclusive esse, o Lies. Ou seja, Axl virou uma referência, né? De atitude, de rock'n'roll em si. Aí, quando ele falava essas coisas, né? A puta da sua mãe, não sei o que porra do caralho. Mas isso eu tinha o quê? 11 anos, 12 anos. Então, mas agora, tipo, pô, que frase merda pra começar com a música. Hoje, eu acho isso bobo, é uma música que usa muito bem as quebras de ritmo, todas as sessões delas são muito boas, é tipo, é uma música que não lhe deixa entediado, né? Ele tem uma quebra e fica lenta, fica rápida e, e assim, ela é muito, muito bem executada nesse sentido. E também, pra mim, é uma das músicas que o Guns pegou pra ele. Eu não, eu não ouço e penso, eita, essa é uma música do Aerosmith. Não, pra mim é uma música do Guns e eu curto muito ela também. O Guns fez isso com algumas músicas, né, cover, que acabaram tomando pra eles, assim. Tu pega a versão do Aerosmith, ela é muito mais crua, né, até porque é uma música muito mais antiga, dos anos 70. E aí, tu vai ouvir, por exemplo, no Guns, já é uma música que é mais gorda, os instrumentos estão mais cheios, assim, ela preenche mais. Então, eu também, eu conheci o Aerosmith através do Guns, inclusive. E aí, quando eu fui ouvir do Aerosmith, parecia que tava faltando alguma coisa, sabe? Parecia que tava faltando alguma coisa, tava muito seca aquela música. Então, eu tenho também essa visão de que o Guns meio que tomou pra ele, assim. E eu não consigo, por exemplo, quando a gente tocava Guns, a gente fazia cover e tocava, e mesmo quando tocava a versão do Aerosmith, eu tocava, já era uma banda de rock de geral, a minha tendência era sempre puxar pra versão do Guns, que eu acho muito mais animada, cara. É muito mais pegada, que a gente falou, tem suas quebras lá e tal de ritmo, e fica muito bacana, cara. Eu gosto bastante. Aliás, faz tempo que eu não ouço até essa música versão do Guns aí. Agora, vamos virar o lado do LP. Justo. E entramos para o lado verdadeiro. Agora é Guns N' Roses. Agora é Guns N' Roses. Agora é o lado Lies, e que poderia se chamar o lado Unplugged, né? Começando com ela, Patience. Talvez a mais famosa do Guns N' Roses junto com o Richard O'Brien. É. Paciência, a grande música do disco, clássico, não só do Guns, mas considero do rock mundial, visto que ela furou a bolha do rock, né? Você pega uma pessoa que não curte rock, que não conhece rock, coloca Patience para tocar, e a pessoa, opa, conheço essa música aí, essa música é boa. Por que ela é tão famosa, né? É uma música acústica, belíssima, que também foi a primeira música que eu aprendi a tocar num violão, porque ela é facílima. Ela é facílima, facílima. As notas mais fáceis, e, sei lá, são três, quatro notas facílimas, e quem souber colocar essas notas, toca ela toda no mesmo dia. Na Listening Party, Cristiano Moura, à reserva moral, disse que é boa, mas encheu o saco de tanto que tocou, e eu concordo, porque, tipo, já ouvi demais na minha vida, demais, demais, demais. Toda banda tem isso, né, cara? Aquela música over, assim, que ninguém aguenta mais. Mas ela é uma música belíssima, né, cara? Independente disso, assim, tô tirando, descontando esse fato de tocar para um cacete. Eu até digo que eu fui no show do Guns em 2016, já com Slash Duff, e a galera, claro, é Guns N' Roses, então vai um monte de gente, não é só fã de Guns, é porque é uma banda conhecida mesmo, e direto, cara, tu ouvia, volta e meia, e a música é da Subiu, a música, a pinta recebeu o nome, eu sabia que era da música da Subiu. Tava lá, que nem tu falou, assim, é uma música que acabou superando o nome Guns N' Roses, ela tá além, entendeu? Sim. Às vezes tu tô, a pessoa pode ouvir a música, sabe que é, de repente não conhece a banda, mas sabe que aquela música ali existe, entendeu? É, Lapa de Lima, do nosso clube de membros, era um frequentador de cabarets e disse que essa música também era usada para striptease, olha só, as mocinhas tiravam a roupa ao som de Patience na resenda. Mas bem lentamente, né? Sim, bem devagarinho. Na resenha do Bon Jovi, do Sleeper When Wet, ele falou isso também sobre a música Never Say Goodbye, do Bon Jovi também. Esse cabarets tem um repertório bom, Que Lapa de Lima fragmentava. E bem levinho, as músicas bem levinhas, não tinha nada de blusão, assim, era... Então, obviamente no Spotify ela é disparada, a mais executada do disco, assim, muito disparada. Eu ainda tive a curiosidade de fazer a conta. Eu somei o lado A todinho, as execuções do lado A todinho e não chegou no número de peixes. Eu imagino. É, todas. Música que eu já enjoei, mas ela é completamente maravilhosa. Não tem como negar. É, eu não ouço há muito tempo, justamente por ter esse negócio de, tá, já deu. Se tocar, eu vou achar ótimo, mas assim, faz uma música que há muito tempo eu não ouço mesmo, cara. Muito por isso. Faixa 6, Used to Love Her. Outra classe, caça, e animada agora, né? Agora vamos animar. Sim, vamos animar essa parada que costumava amá-la. Música mais animada com um refrão bem grudento pra todo mundo cantar junto a história do feminicídio, da letra, né? Rola, acusações de misoginia e tal. Mas é uma piadinha, a música é uma brincadeira, né, cara? Claramente ele não está falando sério que vai matar. É aquela história assim do cara que está puto e tal, enfim, mas aí, aí, aí abre, abre portas aí pras coisas. Tanta coisa pra brincar, né? Pra brincar, entre aspas, né? Marcel, o herege, falou que foi a primeira música do gancho que ele escutou na vida, e como não entendia a letra, ele achava que era uma letra romântica, como acontece demais aí. Essa aqui ainda, eu acho que dá pra colocar no meu lírico, entendeu? Não é o cantor que está expressando na primeira pessoa, é um personagem ali que ele está interpretando, né? Eu entendo por esse lado mesmo, cara, não é uma coisa tipo, ah, vou lá, vou matar, vou enterrar ela a sete palmos e tal. Até porque a música, ela é mais animadinha, ela é engraçadinha, digamos assim, ela é uma música séria, tá ligado? Ela é uma música mais animada, inclusive toca direto aí até hoje, e todo mundo, quando toca, gosta também, apesar de, de novo, também é uma música que já está over, assim, porque quando tem festa aí toca alguma música de gancho, normalmente a gente lá é uma que toca, porque ela é mais dançandinha e tal. É, ela é meio o Rei Joe, né? Na verdade, é o protagonista da música conversando com o Joe, né? Joe, que merda tu fez aí, né? Matou a tua mulher, porra, não sei o quê? Esse aí é o próprio personagem que faz, né? Que é o assassino. E que ele é tão escroto que ele comete o feminicídio e mesmo ela enterrada, ele ainda escuta a mulher reclamar. Escroto do caralho, né? Tô rindo, mas ó, nada a ver. Faixa 7, You Are Crazy, versão acústica. V, outra letra escrota, né? Você É Louca, uma música do Appetite, que eles fizeram a versão acústica e blues e que eu acho fantástica. Inclusive, eu gosto mais dessa do que da original. Porque a original, ela é meio, Axel canta meio surtado, né? Ele é bem surtado, é boa, o Appetite, ele é perfeito, mas ele não deixa espaço pra interpretação, né? Pra Axel fazer interpretação, né? Ele faz umas vozes ali, You Are Crazy, é, ele faz umas paradas assim. É muito boa. E letra escrota pra caralho, né? Porque ele esculhamba a mulher, né? Que a diz que a mulher é louca, não sei o que, machista pra caralho. E, mas também dá pra colocar na conta aí do eu lírico, é o eu lírico falando, não é o, não é o, não é o Exo, não é o Exo, mas tá dentro das escrotagens. Mas mesmo assim, adoro a música com essa ressalva aí. Cara, assim ó, concordo 200% contigo a versão desse disco é muito, mas muito melhor que a do Appetite, mas muito melhor. Não tenho, não tenho medo de falar, cara. é, é justamente o que tu falou, cara, eles dão um swing na música ali e a, a variação dos vocais que o Axel faz fica muito bacana. Tu falou, tu, tu mesmo cantou ali, tu falou, ele vai lá pra baixo e puxa um You Are Crazy e na outra é só uma gritaria punk rock muito louca, assim. Então, acho que pra mim a música melhorou horrores nessa versão, cara. Uma muito, assim, foi um, eu acho que foi um, foi uma ideia boa. Repetiram a música, mas ela é outra, ela é completamente diferente, a letra tá ali, mas é uma música completamente diferente. Oitava e última música, One in a Million. Ih, agora sim. Agora o bicho pega, um em um milhão. Essa semiacústica que também tem a Subiu, usado como instrumento musical, toda vez que Axel assovia na música, dá certo, né? Todas as que ele faz isso ficam ótimas. É uma melodia belíssima, um refrão muito bom, mas a bronca é a letra, né? Que não dá, essa não dá pra colocar na conta do eu lírico de jeito nenhum. Ela consegue ser machista, racista e xenofóbica ao mesmo tempo. E sem desculpa, porque ele poderia falar sem utilizar os termos que não se usam, né? Mesmo naquela época, naquela época, no começo dos anos 90, nesse caso 88, mas naquela época ali, os conflitos raciais nos Estados Unidos estavam um negócio seríssimo, né? Sempre teve, e ele fala na letra que só é um rapaz branco querendo alheio aos problemas aí dos policiais, com os negros, com os imigrantes, mas ele, os termos que ele usa na letra é, assim, imperdoável. Eu acho que o que precisa é uma autocrítica de Axl, não do Gaines, autocrítica de Axl, tá faltando até hoje sobre essa letra, porque a música, a melodia, eu adoro, ela é muito boa, é uma música maravilhosa, mas tá muito mal explicada essa letra até hoje que ele não conseguiu explicar direito. cara, assim ó, ele já tentou dar uma explicação, antigamente ele tentou, de novo, tá? Minha opinião, eu acho a música belíssima, a música é maravilhosa, eu amo a música, mas a gente tem um probleminha esse da letra, né? Ele usa dois termos que são complicados, que é faggots, pra se referir a homossexuais, e nigger, que é a n-word, que nos Estados Unidos se chama, que antigamente as pessoas até usavam. Hoje em dia é ofensa declarada. Gravíssima, gravíssima. Essa música não tem como tocar do jeito que ela tá, entendeu? O Guns teria que refazer essa música e trocar a letra. Essa que é real. E aí ele até tentou na época se desculpar, dizendo que era uma palavra descrever ou alguém que é basicamente uma dor na vida dele, que não significava preto. Aí ele cita até um grupo de rap, o NAA, e a música do John Lennon, que ele fala o woman is the nigger of the world. Ele deu várias voltas pra até explicar. Depois, mas muito mais tarde, ele admitiu que a palavra era, assim, um insulto de uma passagem que ele teve lá em Los Angeles, que ele foi assaltado, ou tentaram assaltar ele, que era um grupo de negros e tal. E aí ele cita isso aí. Então, assim, ele assumiu. Não, é realmente, era isso. Eu me referi a negros. Depois ele, né, enfim, e aí ficou essa letra tá ali. E nunca foi refeita, né? Então, são duas palavras complicadíssimas que pegam ali, uma que foi homossexuais, que tentaram me ferrar, bimbi, 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 bimbi. Então, ele já vai na, já vai chutando balde. Ele mete essas duas palavras que até a Fagots acho que era menos ofensiva do que o nígros na época. Sim. Bem menos. Hoje em dia, as duas não são aceitas, né? Sim. E sobre os imigrantes, ele diz que os imigrantes estão tentando espalhar uma doença. Um negócio escroto, caralho. Por isso que Trump gostava tanto, né? Ele gosta tanto de Zan Rose, né? Por essa música aí. Porque é extrema pra cacete, né? Não é, ela é, ela é. Hoje em dia, pra tocar, eles iam ter que refazer a letra, cara. É. E até achei, até não duvido que um dia vão refazer, assim, pra tentar acertar isso aí e fazer uma coisa hoje em dia porque lá se vão trinta e quatro anos. Vai fazer agora, trinta e quatro anos. Então, e é uma, cara, de novo, tu comentou já e eu acho uma, a melodia eu acho belíssima, cara, é uma música muito bacana. Mas tu vai pegar a letra, fudeu, fudeu. É, é real. Acredito que Axel hoje, até pelas atitudes dele de cidadão, cidadão aí maduro, ele não tem mais essas opiniões, ele era um jovem revoltado e enfim. Mas, tipo, eu mesmo, quando, quando entendi a letra, peguei a tradução da letra, eu, sei lá, com 11, 12 anos, eu achei bonito aquilo ali, entendeu? Tipo, é isso aí, pô, eu gosto de Axel, o Axel é um modelo a ser seguido e ele, falando essas coisas aí, que o negro e o imigrante, não sei o quê. Então, uma criança que tem um rockstar como modelo e ouve aquilo ali, vai querer reproduzir, entendeu? É, é verdade, é verdade. Então, é uma responsabilidade muito grande que essa galera tem e que, no caso aqui, ele até hoje não resolveu. Aí, o foda é isso. e eu não sei como poderia resolver, porque eles não tocam nesse assunto, se é uma música que não é tocada, ela é esquecida e é um assunto que morreu. Sim, tanto é que teve um relançamento aí que incluíram as músicas do Lays e essa não entrou. Por motivos óbvios. E o Axel até é um cara que, politicamente, volta e meia, ele faz os comentários, ele criticou o Trump pra caralho, detonou e tal, aquela história toda. Mas é que a gente falou, o cara tava lá, vindo do interior, Lafayette, interior do caralho, os caras tinham ser preconceituosos pra cacete, tá ligado? Uma cidade branca do interior lá, imagina? E aí, o cara já veio com aquilo e meteu lá e falou, falou coisa que não devia falar e que, na época, na cabeça dele, aquilo ali era, tipo, somos a banda mais perigosa, eu falo o que eu quero e é isso aí, entendeu? Só que hoje, ele é um cara que a gente falou, é um cara, é um senhor e ele sabe, ele sabe, só que fica aquela história, vamos deixar lá atrás e não vamos mexer nessa história aí que não é legal. Eu acho que até seria legal regravar essa música com uma letra nova, cara. Eu acho que valeria, eu acho que seria um pedido de desculpas e eu acho que ia ser bacana. Tanta gente muda de opinião com o passar do tempo, né? E, pô, custava nada, custava nada. Já não fizeram Don't Cry com letra alternativa? Faz uma One na Million, cara. Faz uma One na Million, faz uma letra diferente. Dá pra fazer, cara, e fica um pedido de desculpa ali, tá ali, entendeu? Assim, não é um pedido oficial, mas tá ali, tá mostrando, a música é bonita, põe lá uma letra nova, manda ver e mostra que passou, fiz merda, falei merda e acabou, entendeu? Acho que seria legal, seria um bom pedido de desculpas. Melhor do que estar recalchutando sobra do Chani's Democracy, né? Pera aí, né? Não, eu concordo. Não, eu acho, eu acho bacana. Seria muito legal, assim, se rolasse isso, eu ia ficar bem, bem, bem feliz, mas não sei, vamos ver, vai que. E agora, chegou o grande momento do episódio, vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Lies barra Live Like a Suicide do Guns N' Roses. Escolha do nosso amigo Eduardo Gasperin. Já que são, tipo, dois EPs juntos que formaram esse álbum, eu vou avaliar diferente, vou avaliar um lado de uma forma e o outro lado de outra forma. o lado A, ele mostra um Guns mais raiz, aquele Guns moleque, aquele Guns peladeiro, entendeu? Que é muito bom, é muito bom, mas tem efeito, o Daniel falou lá no começo, tem uma veia mais punk, é uma coisa ainda um pouco distante do Guns que a gente viu estourar ali com o Appetite e também com o Easy Lusion, uma coisa que me irrita é o público fake, tem até aquela coisa que eu disse que está lá Nice Boys, a paradinha para o público cantar e o público não canta, fica... É ridículo isso, ridículo. Então, eu acho que o lado A merece uma nota 8, enquanto o lado B tem músicas excelentes, aquele Unplugged, tem umas letras crota do caralho, e isso aí não dá para hoje 2022, que é quando a gente está gravando aí, dissociar, então, eu não vou dar 10 para esse lado não, vou dar 8 para 1, 9 para outro, média 8,5 e está tudo certo. Olha que loucura, porque a minha... Eu não pensei desse jeito, eu pensei no... Comparando com outros discos do Guns, falando de... Pensando ele como a LP inteiro mesmo, como se fosse um... Foda-se, fizeram separado, mas é inteiro. A minha nota seria exatamente 8,5. E você? Não fiz esse cálculo mirabolante, mas acho que é justo, cara, acho que é justo, porque assim, por mais que tenha aquela questão de ser um... pegar um EP antigão ali e tal, mal gravado, botaram uma torcida ali que não era deles, tem músicas muito fodas, cara, três não são do Guns, não interessa, o Guns fez muito bem o que fez ali, inclusive o Hollywood Rose, e qual é que é a outra que tu falou? Rose Tattoo. Rose Tattoo? Ninguém conhece, então... Foda-se. Então minha nota é isso aí, meu cara, vou contigo nessa, vou de 8,5. Olha aí, e a nota do nosso clube de membros, sabe qual foi? Menor do que a nossa. Eu imagino. Foi nota 8. Foi 8? Foi 8. Foi 8. Olha aí, rapaz. Na minha cabeça, também se eu desse 8, não ia estar tão errado assim, não. Acho que está bacana. O único que deu 10 foi o Eduardo, que escolheu o tema. Ah, mas olha... Mas o que que o Illusion é o que? É 20? O Appetite é 40? Qual é a nota? Não tem condição. E a média geral aqui ficou 8,3, uma nota muito boa. Delícia, beleza. Que é confuso. Ele é bom, mas ele é confuso. Isso aí, cheio de problemas, cheio de discussões, mas é isso aí. E enfim, terminamos aqui a nossa resenha do Lies. Daniel, como um bom setorista do Guns N' Roses, vai voltar para o Appetite for Destruction. Ah, por favor. Com certeza. E aí, Daniel, algum recado final para a nossa audiência? Faça seu jabá aí do Crazy Metal Mind. O jabazinho é esse, cara. O recado é de prazer de novo estar falando de Guns. Falei de Dors já. Para quem a galera sabe que são minhas duas bandas preferidas, não tem nada a ver uma com a outra, mas os dois das duas. E o jabazinho é o Crazy Metal Mind, cara. Apesar do nome, falamos de tudo que é de rock'n'roll. Às vezes até a gente fala um pouco do que não é rock'n'roll, dá uma fugidinha e acessa lá o Crazy Metal Mind. Procurando o Crazy Metal Mind tu vai achar no Facebook, no Instagram, no Spotify, no Orelo, onde vocês quiserem ouvir, tá lá. E basicamente, nosso conteúdo é podcast, nós não temos vídeo. A gente teve, antigamente a gente fazia, paramos. Eu não sei até quando, né? Porque o Romulo, eu não respondo por mim, mas o Romulo é complicadíssimo. Complicadíssimo. Então fica aí o recado e foi um prazer de novo, meu querido Rafael. Sempre um prazer inenarrável o Crazy Metal Mind que também está na categoria humor, pra você que não sabe. Exatamente. Está na categoria humor, é maravilhoso isso. É isso aí. Então é isso. Assistam e ouçam as nossas resenhas do Morrison Hotel, do Chinese Democracy, do Illusion 1 e do Illusion 2. Esqueci algum? Não, né? Não, não, é isso. E o de Chinese eu acho maravilhoso pra descer a lenha mesmo. Que falaram mal e a gente não está nem aí. Essa que é a ideia. É isso aí. Valeu a você que ficou até aqui. Valeu, Daniel. Até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.